Você não quer meu amor, você não quer meu carinho Você não gosta de mim, mas não sai do meu caminho Mas não sai do meu caminho, mas não sai do meu caminho O meu amor é um carinho, o seu despejo é uma dor Eu não sei carinho, o seu despejo é uma dor Você não quer meu amor, você não quer meu caminho Mas não sai do meu caminho, mas não sai do meu caminho Mas não sai do meu caminho, mas não sai do meu caminho Você não quer meu caminho, mas não sai do meu caminho Mas não sai do meu caminho, mas não sai do meu caminho Mas não sai do meu caminho, mas não sai do meu caminho Mas não sai do meu caminho, mas não sai do meu caminho